E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Juan, criador do canal da Arena Games. Seja bem-vinda a mais um novo vídeo. Hoje estou trazendo mais uma gameplay de DayZ. É isso aí galera. Mais uma gameplay de DayZ. E hoje estou aqui com o DayZ original. O meu parceiro, o Igor DayZ, do meu clã Sniper. Me arranjou o DayZ original. Então hoje, agora eu vou gravar só o DayZ original galera. Foda. Mano, o DayZ original é outra coisa. Muito melhor. Como estou vendo aqui. Olha que eu estou perto de Balota. Eu achei uma Linfield ali. Fiquei achada ali. Então vamos... Tentar sobreviver aqui. Esse servidor aqui. Está escuro aqui, já está de noite. Esse servidor brasileiro agora. Agora vamos tentar dar uma volta aqui. Vamos ver se eu encontro algum sobrevivente aqui. Deixa eu ver o que tem aqui no meu inventário. O que eu posso usar. Tenho Linfield e uma pistola. Lanterna eu não tenho. Estou com a nova versão do DayZ, que é 1.8. Ok. Vamos ver se eu encontro alguém aqui. Nesse servidor aqui. Está suspense, neblina, escuridão. Nossa. Opa, zumbi, zumbi, zumbi. Deixa eu pegar minha pistola. Deixa eu pegar minha pistola aqui no DayZ. Estou bem devagarinho, pois o zumbi não me vê. Vamos devagarinho, 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 devagarinho. Opa, vou por aqui. Vou por aqui para ver. Opa, o zumbi me viu. Estou ouvindo barulho de helicóptero. Estou ouvindo barulho de helicóptero. Deixa eu vir devagarinho aqui. Estou ouvindo uma cidade ali já na frente. Eu acho que ali é Sharnham, se não me engano. Estou ouvindo barulho de helicóptero. Puta, aqui está um suspense da desgraça. E se tiver camper? Se tiver camper aqui nessa cidade. Estou com medo. Estou com medo, estou com medo. Estou com medo aqui. Tem que dar um suspense total aqui. Estou ouvindo barulho de helicóptero. Eu ouvi barulho de helicóptero. Não sei se eu vou ouvir de volta aqui, né? Mano, aqui deve ter muito cara, mano. Aqui em Sharnham deve ter muito cara. Deixa eu pegar minha infield aqui. Eu não quero tomar pipoco do além no DayZ, né? Os caras devem ter de sniper. Os caras devem ter camperando aqui nesse server. Eu duvido nada. Eu vou mirando. Aqui, mano. Está com o suspense da desgraça aqui no DayZ. Caramba, deixa eu seguir em frente aqui. Calma, 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 calma. Vou para trás dessa árvore aqui. Opa. Opa. Vou ver se eu encontro alguém aqui. Vamos, vamos, vamos. Vou ter um negócio aqui. Se eu não encontro ninguém. Ali por cima. Vou encontrar um cara. Vai ser um pipoco. E agora vai ter muita ação no DayZ. Na escuridão. Hahaha. É assim que eu gosto de jogar na escuridão. Então vamos ver aqui. Se eu encontro alguém. Calma, calma, calma. Vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Opa. Tem zumbi ali. Vou para lá, vamos para esse zumbi não me ver. Ali tem um mercado. Tem um mercado de Sharnel. Vamos ver se tem alguém ali na igreja. Se tiver como eu ver, né. Está muito escuridão aqui. Vou devagarinho, galera. Galera, quem quiser gravar comigo o DayZ original, o DayZ original, o DayZ original, me adicione no Skype. Meu Skype está na descrição do vídeo, ok? Adicionei e vamos gravar junto o DayZ, porque sozinho eu não consigo jogar, não. Não é que eu não consigo, porque se eu jogar com alguém, aí fica mais fácil, dá mais ação, ok? Então, se tiver a disposição para gravar o DayZ comigo, é só adicionar no Skype. Ok? Será que tem alguém no mercado? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem ninguém no mercado. Opa! Estou ouvindo o barulho do zumbi. Estou ouvindo o barulho do zumbi, vou sair daqui. Vou entrar no mercado pelo fundo. Ai, zumbi não me viu, por favor, você não me viu. Você não me viu, isso vai para lá, vai para lá, vai para lá, isso vai para lá. Ai, zumbi não me viu, esse filho da puta. Ai, zumbi. Vai para lá, zumbi. Entra, 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 entra. Mano, eu não posso dar tira aqui, eu não posso. Eu não posso dar tira aqui. Vou pegar minha pistola. Vai para lá, zumbi, vai para lá. Ah, o barulho do sino. Vou fechar a porta, porque eu estou com medo. Eu não tenho uma arma. Tem uma vara de pescar, mas eu não quero. Vou ter que atirar mesmo no zumbi, eu vou ter que atirar. Puta. Morre, zumbi. Morre, zumbi. Isso. 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 Precisei atirar no zumbi. Tem mais zumbi para cá, tem mais zumbi, tem mais zumbi. Deixa eu me esconder aqui. Vou tentar dar um tiro no zumbi. Vai para lá, isso. Vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Isso, garoto. Olha que volta ali. Vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Vai pra lá, isso, vai pra lá Isso, garoto Isso, vai pra lá, vai pra lá, isso Eu vou sair devagarinho aqui Pra tentar ele não me ver aqui Eu vou sair daqui devagarinho Aí, sai, 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 sai Será que tem cara ali? Vou carregar minha arma Isso, isso, isso Vou devagarinho, vou devagarinho Não sei se tem alguém ali Não tem ninguém ali, não, não tem ninguém Isso, calma Tem um pio aqui Ai, tirei, tirei sem querer Eu não acredito que eu atirei Agora chamou muita atenção Chamei muita atenção de zumbi Cara, eu vou tentar sair pelos fundos Vou sair do mercado Eu não quero ficar mais no mercado Já tirei sem querer ali Eu tô prevendo aqui eu tomar um pipoco do além Vamos, 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 vamos Então os bombeiros Opa, vou pegar minha ninfield Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima Acho que aqui nos bombeiros não vai ter ninguém Mas eu vou Vou invadir aqui os bombeiros Vou invadir aqui, vou invadir Deixa eu ver se eu encontro alguém ali Deixa eu ver se tem alguém aqui Deixa eu ver se eu encontro aqui Lanterna Isso Rodflyer, vou pegar Isso Vou sair daqui, vou sair Deixa eu ver se eu encontro PDW Deixa eu ver É PDW Bala de PDW Opa, achei PDW Isso, garoto Isso, vou pegar minha PDW Vou levar minha pistola aqui dentro Minha mochila Isso Da hora essa versão do Daisy Curte bastante Vou com minha PDW Haha, eu quero ver minha PDW Isso Vou sair dos bombeiros Vou pegar minha Minha ninfield Ai tem zumbi ali, tem zumbi Vou sair pelo outro lado Antes que ele não me vê Já vai pra lá Não me vê Não me vê, zumbi Não me vê Sai daí, zumbi Mano, eu vou pelos cantos Porque eu não gosto de andar pela rua Não Deixa eu ver o que tem aqui Bandagem Bandagem já tem Tem alguém aqui pro quarto Vou Vou Correr pra lá Rápido, corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tô vendo ninguém ali Corre, corre, corre Corre, corre, corre Deixa eu ver Tem zumbi ali no meio da rua Vou correr pro lado esquerdo Aqui Tô pedindo pra tomar um pipoco Mano Eu vou pra igreja Minha mãe é até ir pra igreja Pra ver se encontro alguma coisa Eu vou em pelos becos Corre, 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 corre O que tem aqui? O que tem aqui? Shotgun Não quero shotgun Não tem nem munição também O que que eu vou fazer com o shotgun? PDW é top, hein, galera É só pegar o cara de PDW Eu quebro o rosto dele Quebrar a perna dele Vou invadir a igreja Opa Parou de zumbi Tô ouvindo passos Tô ouvindo passos Tô ouvindo passos Tô ouvindo passos Escondi aqui Zumbi, zumbi Tô ouvindo passos Será que tem alguém na igreja? Tem zumbi aqui, eu vou fechar a porta. Deixar o zumbi lá dentro. E vou... Vou embora o zumbi. Vou ir pro prédio. Opa. Foi pelos becos mesmo? Que não é... Não é perigo, né? Opa. Zumbi, zumbi. Pronto Deixa eu ver se encontra alguém aqui Mano, o Charnel tá muito parado Mano, eu acho que Não é possível, tá muito parado o Charnel Olha aí, zumbi Muito zumbi Vamos sair devagarinho Eu tô ouvindo barulho de helicóptero Tem um cara ali Tem um sobrevivente ali Matei um Matei um, matei um, matei um Usa antibiótico Usa Usa o band-aid Não consegui sobreviver, não é possível Galera, eu matei o cara, mas não consegui sobreviver Foi foda agora, galera Eu não vi o cara Então é isso aí, galera Se inscreva no canal Curta a página do Facebook E até o próximo vídeo de DayZ Falou, fui!